Tocodoc News, edição 89, tá no ar com esse negócio aqui, porque eu preciso comentar sobre isso com vocês. Ah, Danilo, isso é um Power Ranger que vira a cabeça? Já tem unboxing no canal? Você já falou bastante? Tá no cenário há tanto tempo? Que mais que tem pra falar desse negócio aí? Tem pra falar que a Netflix soltou, essa semana, saiu essa semana aqui que eu estou gravando esse vídeo, dentro de uma temporada que eles têm lá, de uma série que eles têm lá chamada Brinquedos que Marcaram Nossa Infância, a temporada 3, o episódio 3 é sobre esses cabeças aí, essas cabeças que viram de Power Rangers, os brinquedos de Power Rangers dos anos 90, tipo esse Megazord aqui, é, meu amigo? Porque isso aqui é sim um Megazord, e foi mostrado isso e muito mais. É um programa da Netflix que fala sobre brinquedos antigos, o episódio foi sobre Power Rangers e tudo como acontece. E, cara, me senti tão abraçado, porque é tudo que eu venho falando há anos no canal, foi tudo colocado de forma muito fácil de entender, até pra quem tem cabeça muito dura, foi muito fácil pra ser feito, entendido, pra ser entendido. E aí muita coisa foi falada com entrevistas com todos os envolvidos, martelando e carimbando tudo aquilo que eu venho falando no canal há muito tempo. Então eu me senti muito abraçado, e agora só não... Aquela meia dúzia que não entendeu ainda, é, tá, só não assiste quem não quer, né, só não entendeu quem não quis, então tô bem satisfeito, tô recomendando pra você, você que tem Netflix, brinquedos que marcaram época, cola lá vê, que tá bem legal. Serve pra quem é louco que nem a gente, que consome tocusados pra caramba, como a gente, aquele pessoal esporádico, aquele pessoal que já não tá muito ligado nisso, mas ainda reclama que, não sei o que lá, que cópia, não sei o que lá, que plágio... Sabe cabeça dura? Vai lá no Netflix, vê que tá bem legal. E eu não posso deixar de agradecer pelos 130 mil inscritos, nunca... Passou 130 mil... Passou esse valor já, tá? Tem muito mais que 130 mil, já passou, tem uma galera chegando, obrigado a todo mundo que me assiste, obrigado a todo mundo que faz esse canal acontecer, obrigado a todo mundo que dá valor e faz o canal continuar há quase 6 anos, gente, é tempo, hein? São números, são números, mas esses números é o que faz... É o que eu sei que tá acontecendo através de números, a gente não tem contato diário, a gente tem contato só por aqui, então, valeuzaço por todos os comentários que vocês deixam sempre, todos os likes, as recomendações, mandar pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas falando em coração tocado, vamos baixar um pouco, respira, 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 vou falar de dois falecimentos aqui dentro do universo do Tokusatsu. O primeiro é Yukihiro Takiguchi, o ator que interpretou o parceiro do policial Chinosuke, antes de ser o Kamen Rider Drive, lá na história da série. Lá de 2014, ele tinha 34 anos e faleceu no dia 13 de novembro por insuficiência cardíaca. E antes dele, no dia 12 de outubro, faleceu o veterano Jin Nakayama, famoso no universo do Tokusatsu por interpretar o capitão Kazuki Oyama, o líder da UGM, lá de Ultraman Alien, Ultraman 80, série de 1980, faleceu de câncer no pulmão. A notícia demorou pra sair, porque a gente sabe que o japonês é bem discreto, né? E muitos ali não comunicam diretamente, então demorou pra sair, agora só que eu consigo informar vocês por essas duas perdas. Vocês lembram no último Tokudok News, que eu falei que tinha saído a confirmação do segundo filme do Spider-Verse, da animação de Homem-Aranha, e eu falei, pô, podia ter o Homem-Aranha japonês, podia aparecer o Homem-Aranha da Toei, enfim. Eu falei tudo isso no Ultraman News, foi uma cruzada de dedos que eu dei aqui, pensando que poderia acontecer. No fim, no fim, vai rolar. O produtor Phil Lord, que já tava no outro, agora tá nesse, falou que sim, que ele foi, vamos dizer assim, que ele está cogitado para estar no próximo filme. Como? Quanto? Se ele vai ser personagem? Se vai ser só uma menção, um easter egg? Não sabemos. Mas sim, teremos o Homem-Aranha da Toei no próximo animação do Spider-Verse, de alguma maneira. Da outra vez teve o Leopardo, dessa vez ele que aparece. Espero que tenha os dois. O negócio tá bonito aí, tá ficando cada vez mais legal. E vamos falar de Street Fighter. Você tá doido, né? Street Fighter. É, a Chun-Li é a mais nova Power Rangers. Como assim, bicho? Tá doido? Assim como o Ryu, que já tinha se transformado no jogo Legacy Wars, depois de ganhar uma moeda do poder do Tommy, Chegou a vez dela, a Chun-Li, a jogabilidade pelo jeito não foi muito alterada, nem os movimentos, mas visualmente a mocinha tá com uma bela armadura da Fênix. Você tá vendo aí cenas do trailer? Se quiser ver completo, eu deixo o link na descrição pra você, tá? Falando em trailer, se liga aqui, Kamen Rider agora, tá? Outra atualização pra quem viu o news anterior, é que temos finalmente um trailer pro filme Reiwa, The First Generation, que vai estrear no dia 21 de dezembro deste ano, e vai mostrar o encontro de Zero One com Gio. Além dos personagens e heróis das duas séries, vai aparecer o Rider Type One, que se baseia no primeirão de todos. Olha que coisa linda essa armadura, além de um monte de coisa que já tá no trailer, eu vou deixar pra você ver o trailer pra não estragar a surpresa. Além disso, tudo leva a crer que eles vão pro passado, porque quando aparece o Type One, ele até pergunta, você é o Haruto do futuro? Além disso, como eu falei no outro vídeo, no news anterior, a gente descobriu agora quem tava por debaixo do capuz, e quem segurava isso, que comentei também na edição anterior. Olha só. E por um framezinho, um único framezinho, Tsukuyomi aparece transformada, dando sequência àquela loucura, que foi o final de Gio, então teremos a Tsukuyomi transformada nesse crossover, e o Another Zero One atacando o avô do Haruto, já que eles foram pro passado, né? Isso pode mudar, e muito, o rumo do que vimos no primeiro episódio da série. Quem será que fez o véio morrer, né? Possivelmente esse crossover vai contar muito mais coisa do que a gente imagina, cara. Vai mudar a série. Você tá vendo Zero One? Então fica de olho. Eu não acho que esse filme sai tão já por aqui, tá? Porque afinal, se sai em dezembro desse ano, no Japão, até sair em material, vídeo, DVD, Blu-ray, até ser legendado do japonês pro inglês, até brasileiro pegar do inglês pra transformar em português, final pra meio do primeiro semestre do ano que vem, acredito que a gente consiga fazer um download bacana com legendas por fansubs. Tem que esperar. E esse aqui é o pôster que saiu. Olha que bonito. Você vê aí metade da máscara de cada um, e reflexos de outros riders no visor. Tá bem bonito esse cartaz, sinceramente, assim. Eu acho o visual do Dio bonito, o visual do Dio acho bonito, o visual do Zero One nem tem o que falar, é muito lindo. E aí tem esse pôster aí, bicho. Gostou? Eu sou o maior fã do Dio que existe, já falei aqui que... Eu fiquei meio marromeno. Mas ainda assim, ver todo mundo junto novamente vai ser bem legal. Eu gosto de crossover, eu tenho que admitir. Bom, vocês sabem, né? Vocês me seguem aqui, vocês sabem que eu gosto de crossover. E saiu mais um fã trailer do excelente Rafael Senine, focado no universo de Jasper. Esse cara que já soltou vários trailers por aí, soltou mais um, e dessa vez o foco é o Magar, hein? Onde o Jasper leva um cacete, mas retorna com a ajuda de dois heróis BR, também criados com o envolvimento do Senine. Cruiser, do clipe do nosso amigo Ricardo Cruz, e um outro chamado Starblazer, criado pelo próprio Senine. Se você quiser ver esse trailer inteiro, se você mora no interior lá da Lua, você não viu esse trailer ainda? Pô, eu deixei já no Instagram, eu já deixei na comunidade do YouTube, e agora eu também deixo o link na descrição pra você. Não perde! Rafael Senine é o cara, parabéns de novo. E aí, vocês têm que seguir lá no Instagram, vocês têm que ficar de olho na comunidade do YouTube. Eu posto um monte de coisa lá, daí chegam umas mensagens do tipo, ô Danilo, você viu isso? What? Já postei lá. É que nem o clipe da Miki, do Jaspel, que eu postei essa semana no Instagram, tem gente mandando pra mim com o meu link, copia o meu link e fala, Danilo, você viu isso? Oi? É o meu post. Eu não entendo. Eu não entendo. Vocês têm que ficar ligado no Instagram, ali na comunidade do YouTube, e também no Twitter, vocês me seguem no Twitter, eu sempre comento muita coisa lá. Enfim, falando desse clipe aí, é a música original da abertura do Jaspel, cantado pela Miki, ficou bem mais suave, a outra batida ficou mais lento, bem mais fácil de você ler um mangá, uma música suave desta. Ainda não é o clipe oficial, não é a versão final 100% da música, vai ser ainda terminada, produzida com um pouco mais de detalhes, mas está lá no Instagram do Tokudok, coloquei em primeira mão, lá no Instagram do Tokudok. Então você tem que colar lá, porque é lá que vai ficar. Você viu algumas cenas aí, mas aí, se quiser ver inteiro, tem que colar no Insta. Danilo, não tem Instagram? Puta, mas daí é difícil te ajudar também, né? E aí então, nesse clipe tem cenas do vídeo do Senine, que eu já falei antes, tem cenas do mangá do Jaspel, nesse clipe que eu acabei de mostrar. Isso aí foi oficial, tá? O Senine e a JBC estão pensando muito parecido, inclusive esse último trailer do Senine tem muito a ver com a história do mangá do Jaspel, então eles meio que juntaram forças ali pra dar um upgrade no clipe, eles puderam sim, com apoio total, a assinatura embaixo do Senine, usar cenas, tá bom? Tá tudo regularizado e bonitinho. O preço vai ser R$ 59,90, o formato é R$ 17,5 por R$ 24,5, tá? Vão ser 170 páginas, 14 páginas mais coloridas. Só de história vão ser mais de 150 páginas no mangá do Jaspel, vai ser uma edição única, em capa dura, papel luxcreen. Sei lá o que significa luxcreen, parece o nome de sabonete. E o mangá também vai ter uma versão digital, distribuída nas principais plataformas do mercado, Kindle, Google Play, Kobo e iBook. Então, ó, tem pra todo mundo, não tem chororô, viu? Mesmo que você não queira comprar em papel, quiser comprar as duas pra guardar, meu, edição no colecionador, você tem que ter na mão isso aí, se você é realmente fã do Jaspel. Vamos falar um pouquinho da história? Depois de derrotar o Satangos e o Magarin, uma batalha mortal, que a gente já sabe, tudo aconteceu na série, o Jaspel deixou o planeta Terra pra lutar contra as forças do mal por todo o universo. Ele saiu por aí, né? Que era como ele já tava antes, antes de começar a série lá no começo, mas surge uma nova ameaça. Vai estar nessa história, sabe quem? Kill Maza. Kill Maza vai concentrar a energia negativa pra tentar aí voltar à vida o Satangos e o Magarin. Vai tomar dali pelo desejo de vingança contra o Jaspel, né? Então vai voltar ela e mais os dois e quem sabe mais gente, né? Tem que ver, tem que ler na hora que sair. Então é a hora do Jaspel voltar pra Terra depois de mais de 30 anos e lutar uma vez mais contra as forças do mal comandadas por o Satangos, trazido pela Kill Maza. Olha só, tudo interligado, gente. Pra isso, o campeão da justiça vai contar com a ajuda dos velhos amigos Boomerang, Anri, John Tiger. Olha só o John Tiger. E claro, Dailion. Jaspel sem Dailion, não é Jaspel, né? O orçamento então fica pro primeiro trimestre de 2020, provavelmente pra março, sempre depois do carnaval, porque depois do carnaval que parece que o Brasil funciona, né? Diz a lenda por aí. Tudo que você tá vendo aí são essas imagens oficiais do mangá. Não estão terminadas, que fique muito claro aqui, eu vou falar de novo, não estão terminadas. São artes de Michel Borges, o cara que está desenhando, roteiro é por Fabiabu, que a gente já sabe. E essas artes ainda serão finalizadas 100%. Isso é um esboço pra divulgação que a JBC mandou pra cá, pra que eu possa mostrar pra vocês e a gente fica ainda com mais vontade de ver esse mangá do Jaspel. Então, meu, aguarda, porque está demais. Então vai ser um mangá com um volume só, toda a história completa, mais de 150 páginas de história. E assim... Será que eu posso contar que eu já li o mangá? Não posso contar. Em todo caso, eu não contei. Mas a história está muito massa, de verdade. Essa história vai ser contada pós o final da série do Jaspel, como eu já falei muitas vezes aqui, né? Tem muito vídeo aqui no canal que eu já falei sobre esse mangá, inclusive com respaldo e aparição do pessoal do JBC. Você não viu, você tá por fora? Cola, procura aí no canal em mangajasp.tokudok, procura na barrinha do YouTube aqui depois, tá? E esse mangá, volume 1, se rolar, se vender, se ficar bonito, se ficar muito legal, se a galera interagir, comprar e aderir ao negócio, pode ser uma trilogia. Mas vai depender de vocês se vingar esse mangá, se vender legal, se atingir as expectativas. Vamos ajudar a passar as expectativas, né, gente? Trilogia do Jaspel? Oficial? Puts, como não, né? Quem não quer? Por falar em querer, quero saber de você. A JBC mandou eu perguntar pra vocês aqui, falou, Danilo, pergunta pro pessoal lá, ver se rola, um evento especial pro lançamento do mangá do Jaspel. Ou só solta a venda e tá tudo bem? Ou vocês acham que um evento pra divulgar isso aí vai ser legal? Quero saber o seguinte, eles vão ler os comentários aqui embaixo, você, se tiver um evento sobre o mangá do Jaspel, com mais coisas relacionadas, que a JBC produzindo um mangá pode produzir um evento, você iria? Você tá afim? Você topa? Comenta aqui embaixo. Ah, detalhe, pra gente saber qual que é que vocês querem saber aqui, qual que é dessa pesquisa, hashtag Somos Jaspel. Essa é a nova hashtag parceria com a JBC, Somos Jaspel. Isso é pra saber quando tudo relacionado ao mangá vai sair, vai tá com essa hashtag a partir de agora. Então comenta aqui embaixo o que você acha de um evento, o que você tá achando do mangá, com a hashtag Somos Jaspel. Fica fácil de procurar, a gente vai conseguir achar, a JBC vai ler. Ó, é a possibilidade de mandar recado pra eles lá. Hashtag Somos Jaspel. Pra não falar que eu não falei que não tem nada pra vender nessa edição, sempre tem alguma coisa pra comprar, né? Essa aqui é a mais inusitada que acho que eu já soltei em todas as edições do News, de verdade. Mancha o vilão de um make de Kamen Rider Amazon? Pois é. Ele foi transformado em porta-anéis. Custa 370 reais e vem com essa peça sólida aí, onde a boca maior e os bracinhos mexem pra que você encaixe os seus braceletes gigi... digo, anéis. Tem 21 centímetros de altura e é feito de PVC. Vai ser entregue em março do ano que vem. Ah, vem junto esses dois anéis aí que eu mostrei, tá? No formato do bracelete do Rider. Legal ou não, bicho? Você que usa anel, você que usa coisas, você pode comprar e ter na sua casa aí coisas de Kamen Rider pra guardar. Demais, hein? E você quer saber o que vai ter no próximo Tokudok? Qual que é o tema do próximo programa? Tem uma... Olha a grossura deste exemplar, meus amigos. Vocês querem ver revista de Tokusatsu? Nesse naipe aqui? Então vai estar no próximo... Eu ia folhear agora, mas eu vou deixar. Quem tiver curioso vai assistir o próximo Tokudok. Todas as páginas dessa revista. Tá afim? Então se tá afim, já larga o seu like aí, deixa o like, se inscreve no canal, mostra pros amigos que estão querendo saber mais sobre o mangá do Jasper. Essa edição aqui teve muita coisa boa e tem mais dois vídeos aqui do lado. É só clicar, seguir e assistir o Tokudok, segue assistindo aí que tem muita coisa legal que você não pode perder. E obrigado pelo feedback dos últimos vídeos. Não tenho como agradecer vocês. Vocês estão demais. Obrigado pelos 130 mil também. Aquele abraço. Valeu! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.